Música Em tempos de eleição e campanhas políticas, os diversos bairros de Riachão do Jacuípe são cobiçados pelos candidatos. Um deles é o bairro do Guarapuava, onde até casas se tornam pontos de apoio de políticos. Mas depois que as eleições passam, o cenário muda. Ruas e pavimentos prometidos não chegam e obras ficam pelo caminho. Como é o caso da creche do Guarapuava, que foi iniciada no ano de 2016 e ainda não foi entregue à população. As paredes ainda resistem de pé, aos quase seis anos de paralisação da obra. O local hoje serve de esconderijo para meliantes e medo à população do bairro do Guarapuava, onde eram para ver crianças brincando e aprendendo. Hoje há mato e perigo oferecido aos moradores do bairro, que aguardam ansiosamente a conclusão da obra. Como se isso não bastasse, os moradores ainda têm que se preocupar com animais peçonhentos, como cobras, escorpiões e aranhas, que saem daqui de dentro do terreno da construção e invadem casas vizinhas à obra inacabada aqui no bairro. Estou muito prejudicada aqui, nesse lugar aqui de junto à creche, porque eu moro de frente à creche. O lugar mais pior é eu, que não tenho casa perto de junto de mim, sabe? Quando eu passo, fui para a igreja, obrigado ao meu esposo ficar na frente, me esperando eu passar da creche. Porque eu não sei o que eu vou encontrar de dentro da creche, pode ser que eu encontre o que tem água aí dentro. Aqui atrás é que é a sua casa, né? O bicho aí dentro de casa, cobra, aranha, caranguejeira. Com o abandono, a creche tem servido de esconderijo para meliantes e a escuridão nas redondezas do prédio vem trazendo medo aos moradores, como o senhor Adalberto, que também mora vizinho à creche abandonada e sem ter um braço de luz no poste em frente à casa dele, a escuridão também é preocupação para o morador. Falta um braço de luz, está no escuro aqui. E essa obra que fizeram aqui não deixa de não estar condenando, porque o pessoal está vindo fazer plataforma aí dentro. E eu sei lá, estou achando que deve dar uma providência, né? Eu acredito que deve dar para ver. Quando nada, eu vou botar uma luz aqui na frente da casa, ter um poste na frente da casa. Já pedi não sei quantas vezes para botarem uma luz, não botaram. E eu estou querendo. Tinha uma zagaroba atacando. A zagaroba também é muito fechando a casa, já derrubei umas duas aqui na frente da casa, para dar mais uma vistazinha. Porque o bairro, a rua da gente, está meio desprezada. Nossa reportagem esteve na prefeitura e conversou com o secretário de governo, Érico Matos, que explicou os entraves burocráticos que têm impedido o andamento da obra. Alana, é necessário que a gente aborde o aspecto de como aquela obra foi deixada, de como a gente encontrou essa obra agora em 2021. Essa obra tinha um contrato vigente com a empresa, o qual a sua execução estava em pleno funcionamento, até que ela foi paralisada, em decorrência de diversos aspectos econômicos que aconteceram com o governo. E deixamos esse contrato vigente no ano de 2016, o qual sofreu até, inclusive, renovações no ano de 2017. Houve um certo argumento sobre a questão de recursos relacionados a essa obra. Só que a metodologia aplicada pelo FNDE é que a empresa deve avançar. Esses recursos, essas execuções, devem ser fotografadas, enviadas ao FNDE, a FNDE autoriza o desembolso. Então, não sei por qual razão, já que era uma obra que estava totalmente fechada, começaram a tirar os trapumes, então houve muita ação de vandalismo, até que chegou ao encerramento do termo de convênio. Que esse termo de compromisso, que é o nome técnico mais utilizado, ele venceu. Então, o município precisou solicitar a sua repactuação, ou seja, a renovação desse termo. Quando assumimos em 2021, o prefeito Carlos Matos me designou para que a gente desse logo, de novo, a retomada, não só dessa obra, mas também de mais quatro. Então, a gente verificou no sistema a solicitação de repactuação dessa obra, ou seja, solicitando o FNDE que autorize novamente essa retomada, que autorize essa retomada dessa execução dessas obras. A creche em si, que é o ponto da sua entrevista, essa creche já tem um pedido de repactuação, está sendo analisado pelo FNDE, inclusive no dia de ontem eu visitei essa obra, antes de você chegar lá para fazer o seu vídeo, porque a gente estava fazendo levantamento com a engenheira para a construção do muro de contenção e do muro em si, ao qual vai trazer proteção, vai trazer a guarda daquela obra para que não ocorra mais vandalismo do jeito que está acontecendo, como também não dê acesso para a pessoa estarem usando drogas ou qualquer coisa nesse sentido. Ali naquele local, que nós já observamos em visita técnica lá, algumas coisas ali pelo chão. Então, a gente pede desculpa à população local pelos transtornos que tem causado ali com aquele abanôno daquela obra, mas a gente pode antecipar que estamos focados para que o quanto antes aquela obra seja retomada. Não depende só do município, depende do FNDE, é onde tem um saldo de recurso que eles precisam passar para o município. Então, a gente depende do parecer positivo, favorável do FNDE, para que aquela obra seja retomada. Mas posso garantir de que nós já estamos adotando medidas para que o quanto antes aquela obra seja fechada. Inclusive, solicitamos já da Secretaria de Infraestrutura uma limpeza, pelo menos um paliativo no local, já que está sendo matéria de licitação, a obra vai ser, a empresa vai ter a obrigação de fazer toda a limpeza, construção de muro, a reforma dos itens que foram deteriorados, como também a execução dos itens que faltam para finalizar a obra. É isso, Alana. Eu posso te antecipar que dentro em breve, a creche do Guarapuava, a creche ali do lado do Cruzeiro, será retomada a sua execução e será finalizada e entregue a toda a população. Oferecimento Frigomac. Aqui você encontra o melhor em frutas, verduras e legumes fresquinhos para você. Vem para o Frigomac, rua Álvaro Cova, fundo da antiga Câmara, no centro de Riachão do Jacuípe. sítiça. Vem para o Frigomac.